É com muita honra que eu pôr esta tribuna para homenagear os 180 anos de fundação da Sociedade São Vicente de Paulo. Parabenizo o presidente desta sessão, deputado Mendes Tannis, pela iniciativa. A Sociedade São Vicente de Paulo nasceu graças à inspiração deixada pelo exemplo de vida de dois grandes homens. Um santo, São Vicente de Paulo, considerado o patrão de todas as obras caridosas, e um beato, Frederico Ozanan. São Vicente nasceu numa aldeia, no sul da França, em 1581. Ozanan, em Milão, Itália, em 1813. São Vicente de Paulo estava com destino traçado. Nasceu em uma semana santa, em um lar abençoado, pautado no amor e obediência divinos. Recebeu, no mesmo dia do nascimento, o batismo. Sua mãe, Bertranda, foi quem apresentou o cristianismo ainda menino. Ensinou-lhe em casa as primeiras lições de religiosidade. Por influência e vocação, aos 19 anos, foi ordenado sacerdote, em seguida padre, estudou teologia e, mais tarde, direito canônico. O amor de Vicente a Deus e aos pobres não pode ser expresso em um pronunciamento. Esse amor divino, que tocou o seu coração, serviu de exemplo e inspiração, desencadeando inúmeras obras de amor e caridade ao longo dos tempos. Esse mesmo amor tocou profundamente o coração de Frederico Ozanan, que, aos 20 anos, junto a outros homens de bem, criaram na França a Sociedade de São Vicente de Paulo, que hoje homenageamos. A missão da sociedade não cabe em palavras. Ao tempo em que levam os ensinamentos cristãos aos necessitados, também leva a ajuda material de que tanto necessitam. É tão importante a sua atuação que o governo federal reconhece a Sociedade de São Vicente de Paulo como parceira em ajuda aos pobres. Tanto que, em 2005, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome assinou o termo de cooperação com a sociedade por reconhecer que ela chegava onde o governo ainda não havia conseguido penetrar. E no Brasil, a obra encontrou um campo fértil, um espírito caridoso e amoroso do nosso povo. Por aqui, o movimento é o maior do mundo. Chegou em 1872 com a Conferência São José, na cidade do Rio de Janeiro. Hoje são 250 mil voluntários, entre jovens, crianças, adultos, homens e mulheres de bem, tocados pelo sentimento de amor ao próximo. A obra distribui-se em 20 mil conferências e em 33 conselhos metropolitano. Os incentivos que atuam no Brasil concretizam o sonho de Frederico formar uma grande rede de caridade e de ajuda ao próximo. Eu poderia continuar lendo o meu pronunciamento formatado pelas pesquisas, mas eu quero aproveitar esse pequenozinho do tempo que me resta para dar o testemunho pessoal. Eu, hoje, sou deputada federal e me emociono, porque nós, mulheres, graças a Deus, trazemos esse sentimento muito ao corpo da pele. Nós não queremos mudar isso. Eu quero dar o meu testemunho pessoal, porque hoje eu estou deputada federal e, antes de estar aqui, com o deputado estadual, estimulada muito pelo trabalho dos senhores e senhoras aqui presentes. Estou deputado muito, 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 como voluntária da pastoral da criança, da pastoral da família, num trabalho muito paralelo ao lado dos senhores e senhoras, eu vi o quanto o trabalho dos senhores era necessário e o quanto a gente precisava ocupar espaços de poder para ajudá-los a se fazer o trabalho tão primoroso que fazem. Eu quero encerrar, porque eu sou obediente à campainha, eu quero encerrar dizendo o seguinte, que Deus esteja em cada momento da vida dos senhores e senhoras, em cada momento, para que os senhores nunca desistam desta obra, para que os senhores nunca esmoreçam, como diria minha mãe, para que os senhores e senhoras persistam. E hoje, eu ainda quero provocá-los um pouquinho mais, dizendo, nós temos uma missão muito, muito grande, muito grande, com os cidadãos, que é atuar junto às famílias. A instituição mais adoecida que nós temos na sociedade, hoje, é a instituição família. E nós não conseguiríamos resgatar aqui, desta casa, sem a ajuda dos senhores. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.